Música Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e hoje eu vou te mostrar de uma maneira bem simples como fazer o burpe corretamente. Fica comigo até o final, fica de olho nas dicas aqui e vamos aprender a fazer. É simples, o burpe é o movimento mais completo que tem com o peso do burpe. É todo o corpo descendo e todo ele para cima e isso te gera um desgaste muito grande. Mas ele é simples de fazer, são 5 etapas que a gente tem até conseguir fazer o burpe completo. A primeira, vai lá embaixo, toca a mão com o tronco em pé e o quadril vai lá atrás, vai bem para baixo. Não deixa o quadril para cima. Dois, joga para trás, a mão reta com o peito, o quadril na altura do tronco e da perna. Deixa o corpo cair, três, volta para a posição que estava em squat e sobe fazendo força com a perna assim, pulando, batendo a palma lá em cima. É simples, são 5 posições. Desceu a primeira, jogou para trás, caiu no chão, voltou para a posição que estava, subiu batendo a palma. Você tem que conseguir fazer esses 5 movimentos em um só e isso que é o burpe, 5 movimentos em um. Ó, toca lá embaixo com o tronco em pé, joga para trás e desce, três, voltou, quatro, subiu cinco. Vou fazer ele mais na sequência, presta atenção como é que é. Toquei. Salto. Eu boto velocidade nesses 5 movimentos para tornar ele um só. E do jeito que a gente está mostrando aqui, dá para você fazer em 4 etapas e em 3. Em 4 assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fiz em 4 etapas agora, e agora vou fazer em 3. Eu já largo o corpo lá de cima jogando a perna para trás. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Eu tenho um desafio de burpe aqui, que são 30 burpes em 1 minuto. Se você aprendeu a fazer, ou se vai aprender, eu quero ver você clicar no link que está aqui embaixo. Que são 30 burpes em 1 minuto. Um desafio que eu estou lançando para você. Aprende direitinho a fazer aqui. E vai fazer lá. Comenta para mim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Marca um amigo. E tamo junto em mais um tutorial. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.